Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Cantinho Maria Aguiar Variedades. Estou aqui para mais um vídeo curto para vocês. Quero mostrar para vocês mais umas peças de crochê. Muito lindo, pessoal! Puxa-saco, formato de abacaxi. Mais outro puxa-saco. Esse aí é o puxa-saco bala, né? Formato daquelas embalagens de balas. Temos também o guardanapos. Para colocar em rack. Pode colocar em mesinha de telefone. Pode colocar em armários. Show de bola, pessoal! Temos também porta pano de prato. Muito chique, pessoal! Lindo! Temos também capa de galão. Galão de água, daqueles que a gente coloca em galão de plástico. E também capa de filtro de barro. Outra capa de filtro de barro. Show de bola! E o tapete oval. E também temos um enfeitezinho de tampa de garrafa. Garrafa para café, né? Garrafa de café. É... Formato daqueles peixes do mar, polvo. Peixe polvo. É, peixe polvo. Coloca na garrafa, pessoal. Fica chique toda, viu? Show de bola! É simplesinho, mas fica delicado. E temos esse tapete aqui também. O meu esposo fez. Marcelo Silva Pesca. Fez um... Fez de elo, né? Tapete elo. Tapete elo. Então, pessoal, essas são as peças que eu quis mostrar para vocês. Deixem o seu comentário, o seu joinha. E se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo, pessoal! Fiquem com Deus e um abração para todos vocês!